Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe Os Playboy King Eu tentei, não deu certo, mas ainda há tempo pra recomeçar Eu sei, não deu certo, mas tentei Então diz aonde errei Aonde errei, porque sou teu ex Aonde errei Só sei, que amei demais você Não merecia sofrer Ele não fez por você, tudo que eu fiz Só te deu prazer, eu te fiz feliz Amor, pra que, tenta me esquecer Se quando deita com ele na cama É pelo meu nome que você chama Amor, pra que, insistir em sofrer Vem matar a saudade de um homem carente Nossos copos se encaixam tão perfeitamente Amor, pra que, tenta me esquecer Se quando deita com ele na cama É pelo meu nome que você chama Amor, pra que, insistir em sofrer Vem matar a saudade de um homem carente Nossos copos se encaixam tão perfeitamente DJS Mais uma DIFERENCIADO DJ 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 O rei da inovia Jéssica Ruiva Produções 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 Só sei que amei demais, você não merecia sofrer Ele não fez por você, tudo que eu fiz Só te deu prazer, eu te fiz feliz Amor pra que tenta me esquecer Se quando deita com ele na cama É pelo meu nome que você chama Amor pra que insistir em sofrer Vem matar a saudade de um homem carente Nossos copos se encaixam tão perfeitamente Amor pra que tenta me esquecer Se quando deita com ele na cama É pelo meu nome que você chama Amor pra que insistir em sofrer Vem matar a saudade de um homem carente Nossos copos se encaixam tão perfeitamente Mídia e Diego A mídia aceita, meu amor Amor pra que insistir em sofrer Vem matar a saudade de um homem carente Amor pra que insistir em sofrer Amor pra que insistir em sofrer Vem matar a saudade de um homem carente